Botafogo continua no mercado, continua atrás dos jogadores e o nome de um deles foi revelado, você vai ver já já nesse vídeo aqui comigo, tá bom? Além disso, também vamos falar do Clássio contra o Flamengo, que vai acontecer lá em Brasília, a questão dos ingressos, também a abertura da venda para o jogo contra o Sergipe pela Copa do Brasil e também, cara, um zagueiro aí que o Botafogo está tentando buscar lá do Volta Redonda, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative as notificações desse vídeo e vamos nessa! Fala galera, meu nome é Gabriel, é um prazer estar aqui trazendo novas notícias do Botafogo para vocês e hoje temos nomes aí de possíveis reforços que o Botafogo está buscando para finalmente fechar o elenco para esse ano de 2023, pelo menos até a abertura da segunda janela, tá bom? Já o jogador, o lateral lá, o Di Plácido, já está a caminho do Botafogo, vindo lá do Lanús, tá bom? E teremos novidades aí nos próximos dias, além disso também vamos falar da questão dos ingressos do jogo contra o Flamengo e contra o Sergipe. Então vamos começar a falar dessa questão dos ingressos, já vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Botafogo e Flamengo em Brasília, tá? Ingressos começam a ser vendidos à meia-noite deste sábado pela internet, então começou de ontem para hoje, né? Meia-noite, então já está disponível no site, você pode adquirir o seu, você que for aí de Brasília ou você que pretende viajar, né, cara? Tem muita galera meio louca que vai todo jogo, então tá aqui, ó. Começa a meia-noite deste sábado, a venda de ingressos ao público geral para Botafogo e Flamengo. Classe acontece no dia 25 às 18 horas no estádio Maner Garrincha em Brasília, tá? Pela nona rodada do Campeonato Carioca, lembrando que os valores do ingresso estão aqui, ó, de 89 a meia e 188 a inteira, tá? Chegando até dos 398 a inteira e 199 a meia, dependendo do setor do estádio, tá bom? Então tá aqui, começou a vender o ingresso, estão aqui as informações no Fogão Net, tá? A venda acontece no site Bilheteria Digital, tá bom? Então você que quer adquirir, vai lá no site Bilheteria Digital e é isso. A meia-entrada para todo mundo que doar, ó, um quilo de alimento não perecível no dia da partida, muito bacana. Garanta seu ingresso, você aí de Brasília, vamos fazer bonito. Outra notícia bacana que achamos aqui, cara, que foi postada aqui pelo arroba eu, Leo Villanova, Leo Villanova aí no Twitter. Ele colocou que o ingresso para a Copa do Brasil já está à venda no site Futebol Card, tá bom? Então tá aqui já à venda no site Futebol Card, até abri aqui o site para vocês. Então tá aqui contra o Sergipe, tá? Dia 2 de março, às 20 horas, a estreia do Botafogo contra o Sergipe. Então você que vá para o Sergipe, você da região aí que for no jogo, já tá aí, garanta seu ingresso com antecedência, tá? Futebolcard.com, Botafogo e Sergipe, ó, a meia a partir de 50 reais e a inteira chegando a 100 reais. No setor mais caro do estádio, 100 a meia e 200 a inteira, tá? Então preço um pouquinho mais barato aqui, mas todos os preços dos ingressos estão muito caros atualmente, né? É complicado, mas aí pelo menos a meia aqui é 50, foi a média aí que estamos pagando ultimamente. É Botafogo e Sergipe, você da região, vale a pena ir nesse jogo, então vamos lotar mais um jogo. Já tá aqui as informações dos dois próximos jogos aí do Botafogo, pelo menos os mais importantes, já estão liberadas, né? As vendas dos ingressos. E agora vamos finalmente entrar na questão de reforços dos possíveis jogadores que estão aí a caminho do Botafogo, mas antes, ver o recado rapidinho aqui do canal pra vocês. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. É isso aí, galera, nosso novo parceiro aqui do canal, a PagBet, tá? A partir de um grande diferencial, né? Que a partir de um real vocês já conseguem apostar neste site aí de apostas que é extremamente confiável, tá? É um site muito bacana, tem as melhores odds do mercado apostar neste site. Lembrando sempre pra você apostar com responsabilidade, mas fica aqui a dica do nosso canal PagBet, o link tá aqui na descrição. E agora vamos finalmente entrar num assunto aí de reforços, já vou colocar na tela pra vocês, sem mais delongas aqui. Pronto, agora foi aqui, entrou. O Botafogo tem interesse aqui, segundo o Jota, no zagueiro Alix, não é Alex, é Alix Vinicius, de 23 anos, do Fortaleza, que está emprestado ao Volta Redonda, tá? Informação em conjunto aqui com o eu, Pedrão, underline 13. O Jota, que é bem confiável, a gente sempre traz notícias que ele coloca aqui. E ele trouxe essa informação que o Botafogo está buscando este zagueiro aqui, Alix Vinicius, Alix Vinicius, que está jogando pelo Volta Redonda, tá bom? Então, pra ser sincero, não acompanho o futebol desse atleta. Eu já vi pessoas elogiando ele nesse campeonato carioca. No jogo que ele jogou contra o Botafogo, eu achei que ele foi bem, tá? Foi o jogo que eu ouvi desse atleta. Mas sinal que o Botafogo está aí atento ao mercado e também atento ao campeonato do estado aqui do Rio de Janeiro pra buscar jovens aí que tenham potencial para agregar no elenco. E além disso, antes de falar rapidinho do principal nome aqui deste vídeo, o Marcelo, cara, rescindiu com o Olympiacos, tá? Então, o Marcelo, que já foi sondado aí pelo Botafogo, já foi especulado, não queria sair da Europa. Muitos falam que é pela questão do filho dele, né? Que joga lá. Então, ele estava na Turquia, não, na Grécia, no Olympiacos. E ele agora está livre no mercado, né? Então, pode ser que ele venha aí para o Botafogo ou para o Fluminense, que ele sempre falou que são os dois clubes aí, né? Que o Botafogo é o clube do coração dele, o Fluminense é o clube que ele revelou. Então, sempre há esses rumores, né? Que ele vai voltar para o Brasil para algum desses dois clubes. Porém, não sabemos, porém, nunca foi, na verdade, né? A intenção aí real do atleta. Eu acho que isso pode acontecer apenas com um poder de convencimento muito grande do texto, alinhado a uma boa também proposta financeira, tá? Então, está aqui. O Marcelo, a passagem pelo Olympiacos, pode durar menos de um ano, segundo a imprensa grega. O lateral esquerdo vai decidir o contrato com o clube, tá? Então, ele tem 34 anos, né? Vai realizar tratamento aí no Real Madrid e interessa também a outros clubes como o Fluminense. Aqui, acabei de falar e está aqui na notícia. Então, é isso, galera. A mesma história de sempre, Botafogo, Fluminense, Marcelo e outros clubes também dos Estados Unidos. Enfim, devem receber outras propostas. Acredito que não venha, mas o rumor voltou com tudo depois dessa questão da saída dele lá do Olympiacos, tá? E agora vamos para o cara do vídeo de hoje. Está aqui na tela já, o Matheus Guia colocou aqui outro perfil que sempre trazemos e que sempre posta informações muito bacanas e muito confiáveis. E a gente sempre coloca aqui no canal MatheusGuiaAlvinegro, arroba MatheusGuiaA, tá? É informação. O Botafogo está buscando um ponto à direita e esquerda, né? Então, com isso, está buscando dois pontos. Com isso, o nome que foi oferecido ao clube foi o do atacante Diego Fagundes, tá? O Botafogo está buscando aí pontas, está buscando dois pontos ou os jogadores que fazem as duas pontas. Foi isso que eu entendi a princípio aqui na movimentação de mercado do Botafogo e nesse texto aqui do Matheus, tá? O uruguaio tem 28 anos e atua na equipe do Austin FC, Estados Unidos. O glorioso segue analisando o mercado em busca de opções para este setor. Está aqui o atacante Diego Fagundes, tá? Uruguaio, que atua lá no Austin FC, nos Estados Unidos, tá? Então, ele cumprimentou aqui, colocando. O Diego pode atuar de ponta esquerda e ponta direita e também centralizado. Na sua última temporada no Austin marcou 7 gols e 12 assistências em 38 jogos. Bons números, bons números para um ponto aí. Então, o pessoal aqui criticando a demora nos comentários das contratações e tal, mas, assim, cara, ninguém conhece esse jogador, essa grande verdade. Poucos vão falar que conhece realmente ou vão falar que ele realmente tenha acompanhado o atleta, mas, assim, quem fala que acompanha provavelmente está mentindo. Mas, assim, cara, é uma notícia de uma fonte confiável. É uma notícia que saiu agora, 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 tá? Agora, no momento aqui da gravação deste vídeo. Então, o Botafogo está interessado em Diego Fagundes para as pontas, sendo que ele também pode atuar centralizado. Então, a informação é essa, galera, a principal informação do vídeo. Diego Fagundes pode estar pintando no glorioso. Lembrando que se as negociações avançarem, nós traremos aqui lances do jogador para vocês em um vídeo react, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. E qualquer movimentação no mercado, qualquer notícia diferente, voltamos aqui a qualquer momento. E um compromisso marcado todo dia às 7 da manhã e às 7 da noite, trazendo vídeos principalmente de notícias, mas também vídeos variados, como foi contra o Vasco, onde filmamos os melhores mãos da torcida e trazemos muito conteúdo interessante para vocês. Vejam aí os últimos vídeos, tá bom? Muito obrigado, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu! Tá querendo comprar algum material esportivo ou até mesmo alguma coisa do Botafogo, mano? Vai na Centauro e usa o cupom FDMC10, que você ganha 10% de desconto em qualquer compra vendida e entregue pela própria Centauro. Então não perde essa, usa, ajuda a gente e te ajuda também a garantir aquele desconto maneiro.